Eu estou muito feliz de começar mais um partido do suburbio! Hoje a gente vai falar do baile, o lugar que a putaria rola a solta E a gente está muito bagando agora, porque que esse programa aqui é pra classe C C de cagada, C de chatuba, C de suruba! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tá o quê, Melian? Agora com você. Você tem tesão em mim? Com certeza. Sempre tive. É a Lúcia, que legal. Vai chegar aqui e vai tomar uma chupada nessa língua. Vem, vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem, vem. Ela é gostosa, cara. A Eliane vai se apaixonar aí. Ela falou obrigado. É que eu tô fazendo uma caridade. Que tem tanto tempo que ela já não sabe nem como é que funciona. Tu ainda sabe como é que funciona? Sei, só lembra. Tá na memória, né? Geralmente a mulher vai... Aí deita. Geralmente coloca o lençol em cima. Convidado. Quem convidado? Convidada. O que é isso? Tá com coceira nonos? Não, pô. É o clima da convidada. Gente, eu não acredito que você foi corajosa de ter vindo o nosso programa, né? Porque aqui a putaria rola solta, imagina. Ai, ela trouxe a toalhinha. Ai, que delícia, cara. Ai, bochecha. Desculpa, viu? Ela mete a língua na minha boca. Seja bem-vindo. Quero que você sinta à vontade. A casa é sua. Se vai tirar a roupa, pode me chupar a minha língua. É... Essa tua mania de manjar o brinquedo dos amigos na comunidade, já te trouxe algum problema? Eu nunca manjei brinquedo de ninguém. Se sorrir é porque já manjou. E ficou do... Tu já pegou o sapinho porque chupou o sacolé dos outros? Essa risada é sim ou não? Tô pensando. Tô pensando. Pensando o quê? Que chupou o sacolé ou já pegou o sapinho? Eu peguei o sapinho. É mesmo? Ah, o sacolé... Olha, que safadona. Também chupou o sacolé de geral. Meinha. Isso. Vai fora. Aí tá de sacanagem. Pra quem não sabe, no Brasil, meinha troca-droca de menininho ainda na... Se descobrindo. Ah, tem meu piruzinho de chover o teu. Jume. Solsturge, solsturge. Quarta música. O que é bom... Não, parabéns. Parabéns. Agora, o que é bom... O mais legal de ver, realmente, é assim, é a confiança que tu tem em ti. Porque tu levantou essa perna como se estivesse levantando, ela fez aqui, ó. Como se estivesse fazendo aqui, pera... Calça. Ah, é? Sem calça, fica mais tranquilo? Então, por favor, pode ficar de calça. Dizem que mineiro, como tu, é come quieto. Isso é verdade ou tu gosta de falar mais na hora das refeições? É falo de educação falar com a boca cheia, né? Eita, porra! Vou até largar a ficha pra aplaudir. Maravilhosa. Então tu é daquelas que mais sente na mudinha. O máximo é virar um olhinho. E aplaudir o chefe. E aplaudir o chefe. Cabelo é uma loucura. Cabelo é uma loucura de cima e de baixo. O de baixo sempre muito controlado. De cima já não contou consigo, não tão. Então faz escova no pentelho, não fala isso, pelo amor de Deus. No sexo, toca bem ou desafina? Tem que tocar bem. Aí já muda, já é uma outra versão da música. Cuidado que meu pau tá duro. Na hora que eu fiquei com dó de você, que eu vi que você falou que eu não tava transando e tudo mais. Não tem problema, gente. Cacete! Sei lá, ela chupou o meu mamito. Cala, pera, isso é demais. Ah, não. Vou ter que chupar essa língua. Gente, mas que coisa mais deliciosa. Não, levanta, que também tá com uma bundinha meio magra. Tá bom, chega. Ela tá vindo direitinho. Canta mal pra cacete. Mas beijo melhor. Beijo. Que delícia. Não adianta você, mulher, querer ter o cara da música do Roberto Carlos se você é a mulher da música do Catra.